E aí seus malacabado bom, direto aqui da Rodovia dos Bandeirantes, São Paulo, a gente agora vai entrar na Anhanguera, rumo a Campinas, e eu tô com o malacabado do Rick ali na frente, uma Continental GT, essa aqui é um Interceptor 650, lembrando que aquela Continental GT é um fornecimento, e esta moto também é um fornecimento da Royal Winfield Campinas, o assunto de hoje, ah, deixa eu pedir, vamos deixar o joinha logo no início do vídeo, ajuda pra caramba, e se você não é inscrito, gostar do conteúdo, considera se inscrever, me segue lá no Instagram, hein galera, arroba Chico Sepúlveda, se você gostar do conteúdo, deixa o pix, né, deixa, manda dezão, vintão, o alô que você quiser, Tá bom? Ah, e se você quiser mandar sua pergunta, manda pro falecom, arroba Chico Sepúlveda, ponto com, ponto BR, esse mesmo falecom, arroba Chico Sepúlveda, ponto com, ponto BR, é o meu pix, valeu? O tema de hoje é, será que vale mais ter um cavalo ou uma moto? Vocês já viram aí o título, vocês vão achar estranho pra caramba, mas é o que muita gente tá falando, tá? Falar no tom de zoeira, mas será que vale a pena mais hoje ter um cavalo ou uma moto? O que que é mais caro manter? Um cavalo ou um cavalo de ferro? Um cavalo de aço? Bom, eu não sou especialista em Criação de equinos Tô longe disso galera, longe E aí já vou logo me desculpando Com os especialistas aí Peço mil desculpas Das asneiras que eu vou falar, tá? Mesmo Porque eu não entendo nada de Criação de equinos Nada Então tudo que eu vou falar aqui É de orelhada É do que eu li Do que eu conversei com pessoas que tem Cavalo E eu vou aqui falar De orelhada, tá? Por isso que eu realmente tô pedindo desculpa A todos os que criam cavalo Cavalos, né? Os equinos E eu vou pedir ajuda de vocês aí Vocês que são criadores De equinos Que entendem Por favor, deixa aí os comentários Deixa nos comentários aí Eu sei que vai ter muita gente boa Que vai ajudar a gente a entender Esse mundo Complexo, tá gente? Vocês vão entender que criar cavalo Não é só pegar o cavalo e largar por aí Comer grama e É isso aí Eu vou tentar falar Muito De forma muito rasa O quão complexo é E o quão caro é Sim, já dei logo spoiler Pra vocês entenderem Que sim, galera Criar cavalo é muito mais caro Um cavalo é muito mais caro Do que esse cavalo de aço aqui E eu acho que é Uma comparação muito interessante Pra vocês entenderem Que moto tá caro de manter Hoje Principalmente pela questão Do combustível Peças O valor da moto Tá tudo muito caro Mas da mesma forma Que criar moto tá caro Criar cavalo também Aumentou muito o custo De criar um equino Ou vários Mesmo que você pense assim Tá bom Um pra um Uma moto Um cavalo Então Vou pedir pra Todos os criadores Os entusiastas De Criação de equinos Ajuda aí Manda pra cá Deixa aí nos comentários As correções Que vocês possam fazer As coisas que eu Tenha dito De forma equivocada As asneiras Que eu tenha dito Peço que respeitosamente Vocês me corrijam E que Possam orientar As pessoas Pra entender um pouco mais Desse mundo Dos equinos As pessoas que acham Que é simples É comprar o cavalo Largar aí Pra poder comer grama E é isso aí Vou comprar um cavalo E vou trocar pela moto Galera Se vocês soubessem O trabalho que dá Vamos lá Primeira coisa Que vocês tem que entender É espaço Vamos supor Que você aí Mora Decidiu largar tudo Decidiu largar a cidade Primeira coisa Que você não vai poder Ter o cavalo Se você mora Numa grande cidade Você mora Numa metrópole Como São Paulo Campinas Salvador Rio de Janeiro Enfim Uma capital Uma metrópole Eu sei que tem gente Que tem cavalo Nessas cidades Mas ó Uma das coisas Mais complicadas É você ter um cavalo Numa metrópole Isso aí já é um Problemaço Tá Você vai ter problema aí Com as Enfim As questões sanitárias Vigilância sanitária Enfim Tá Prefeitura Você já vai ter problema Com isso Você não vai poder Ficar andando de cavalo Na cidade Esse já é o primeiro Problema Empecilho Você não vai pegar o cavalo E vai pro trabalho Aliás Quando você pegar teu cavalo E for pro trabalho Você vai parar o cavalo Onde? E já começa por aí Mas vamos supor Que você Realmente queira Criar um cavalo E mudar de vida Largar a moto E pro interior Ah Cancela esse troço Vou criar cavalo Tá bom Primeira coisa que você tem que ter É espaço Espaço Pra você criar um cavalo Você tem que ter Um espaço Pra esse cavalo ficar Ele dormir Uma baia E uma baia Tem que ter um espaço Pra um bicho desse Cavalo não é um bicho pequeno É um animal grande De grande porte Muito maior Do que uma moto Então ele vai necessitar De um espaço Pra que ele durma Pra que ele fique Alojado Durante a noite Ou num período Que você não possa Cuidar dele Que ele não esteja No pasto Esse já é também Um outro empecilho Você tem espaço Pra criar um cavalo A moto você pode parar Na garagem No local Você vai Encosta a moto ali Deixa ali no cantinho Já foi Outra questão é Atenção É atenção Você tem que dar atenção Ao cavalo O cavalo não serve vivo Não é simplesmente Você tem um cavalo Larga lá Joga a comida E já foi Pelo que eu soube Dos criadores Eu conversei com alguns Você tem que Claro que os criadores Mais Que tomam conta Do animal Não tô falando Daquele povo Que pega o cavalo Trata de qualquer jeito E o cavalo Come lixo O cavalo que fica solto Eu não tô falando Dessa turma Isso aí não cria cavalo Isso aí é Eu não sei nem dizer O que é Não é nem humano Fazer isso É falta de respeito Até com o animal Mas O que eu converso Com criadores de cavalo É que pra você Sair com o cavalo E pra você manter O cavalo Bem cuidado Bem escovado Limpo É que você Limpa o cavalo Lava o cavalo Então não joga uma água Antes de sair Pra rodar com o cavalo Rodar né Passear com o cavalo Não tô falando Não tô falando De você fazer Sair com o cavalo Pra alguma Alguma tarefa Alguma coisa Não tô falando De cavalo pra trabalho Tá galera Não tô falando Do cavalo do vaqueiro Que tá todo dia na lida Eu tô falando Do cavalo do criador Que tem o cavalo Pra deslocamento Ou Por diversão Por hobby Ou por negócio Business Então Você tem que cuidar Do cavalo Tem que lavar o cavalo Pelo que me disseram Você lava o cavalo Escova o cavalo Lava superficialmente Escova o cavalo Quando você volta Do rolê Você faz a mesma coisa Pra você manter A pelagem do cavalo Bem conservada Outra coisa Todo dia Você tem que dar Comida pro cavalo É uma comida Selecionada Você não pode Deixar o cavalo Só comendo grama Você tem que dar Um capim Que tem que ser Um capim Que não pode Tá velho Tem que ser Um capim Comprado A não ser Que você realmente Tenha Algum tipo de Cultivo De capim Né Ou feno Específico Pra você dar Pro seu animal Olha só Isso é custo Galera Pelo que eu Conversei com Criador Com criadores Você tem que Comprar isso De alguém Que entende Disso Que vai vender O feno Ou o capim Para a criação De cavalos Por que? Porque esse capim Ele não pode Estar úmido E ele não pode Estar velho Isso pode Ocasionar Eu esqueci Eu esqueci Como é que fala Mas é Cólica No cavalo Peço desculpas Para os criadores Se eu estiver falando Bobagem Mas cólica É um dos motivos De morte Do cavalo Você pode matar Um cavalo Se ele tiver cólica E se ele tiver cólica Você ainda pode Salvar o animal Se você souber Fazer todos os procedimentos Chamar o veterinário Enfim A tempo Porque o animal Ele morre de cólica E o que que gera cólica? É alimentação Ruim Então não é só Você largar no pasto Você Dar qualquer tipo de comida Colocar muita comida Para o animal Parece que São duas vezes ao dia Que você coloca Uma mistura Com Eu não sei se é milho Eu não sei galera Grãos E você dá um capim Também para o cavalo E lembrando Esse capim Ele tem que ser É o capim da semana É um capim Que você compra E você vai usar Por uma semana Ou alguns dias Então você vai comprar Com uma pessoa Que vai lhe vender Esse capim Ou feno Que o feno é mais caro E esse animal Ele vai consumir Esse capim Durante uma semana E você tem que Estocar esse capim De uma forma Que ele não fique úmido Vocês entenderam A logística Disso? E é todos os dias Você tem que alimentar O animal Você tem que dar Atenção ao animal Você tem que cuidar Do animal Então Isso não sai barato Porque O custo desse feno Desse capim É semanal É diário Vocês entendem? Da mesma forma Que você vai colocar O combustível na moto Você tem que dar O alimento Para o animal E o alimento É selecionado O alimento Ele Ele tem um prazo Você não pode Simplesmente Comprar o feno Ou o capim Para o mês todo E largar em qualquer lugar Senão o animal Ele pode ter cólica E você perder o animal Outra coisa também É o custo De aquisição De um animal Um animal Um animal Um animal Um animal Você não compra Por menos Um filhote Por menos De dois Três mil reais Um bom animal E um animal Já Com montaria E lembrando Um filhote Você não monta Até os dois anos Peço desculpas Novamente Aos criadores Se eu estiver falando Alguma bobagem Tá Mas eu acho Que até os dois anos Você aguarda Para poder montar Nesse animal E aí fora isso Tem um custo Para você Adestrar esse animal Para a montaria Então você vai ter Que pagar alguém Para adestrar O seu animal Para você poder Fazer a montaria Ah Tem mais uma coisa Você tem que comprar Os acessórios Para fazer a montaria Você não vai comprar Qualquer coisa vagabunda Você não vai comprar Uma cela vagabunda Uma cela ruim Vai machucar O teu animal Uma cela ruim Vai te machucar Então você tem que comprar Aquela cela boa Uma cela que vai lhe dar conforto Que vai lhe dar Que vai dar conforto Para o animal também Fora outros acessórios Também de montaria Que você vai ter que comprar Vocês entenderam Que a mesma coisa Da moto A gente na moto Tem que comprar capacete Luva, jaqueta Bota, calça Tem que andar Protegido A gente na moto Tem que botar combustível Tem que trocar óleo Tem que fazer a lavagem Da moto Gente É a mesma coisa Só que o animal Ele requer muito mais carinho Cuidado É um ser vivo Por mais que a gente também Ame a moto E cuide da moto Como se fosse um ser vivo O cavalo O equino Ele é muito mais caro De se manter E eu estou falando Coisas muito por alto Até porque você Tem que pagar veterinário Né Periodicamente você tem que levar O veterinário Para checar o animal Tem que dar a vacina Enfim gente Tem uma série de custos Para um animal Um cavalo Imagina para quem tem vários Então Quando você ouvir Alguém dizendo Ah É melhor ter um cavalo Do que ter uma moto Pense duas vezes Hein amiguinho Porque ter um cavalo É muito mais caro Requer muito mais cuidado E custos Do que ter uma moto A moto mais cara Que você imaginar Pode ter certeza Que ela vai ser ainda Mais barato A manutenção Do que um cavalo Um cavalo E vamos pensar Que tem cavalo aí Que tem É Certidão de nascimento Tá gente Você paga também Quando você compra um cavalo Olha que legal Quando você Eu não sabia de nada disso Isso Eu fiz uma pesquisa Exatamente para Fazer essa matéria Para poder contar para vocês Como é interessante Quando você compra um animal E esse animal Ele tem Vamos chamar de Eu vou pedir desculpa Tá galera Para os criadores Eu vou chamar de pedigree Tá Quando esse É pedigree Que eu falo É para cachorro Tá Mas quando esse animal Ele tem Uma linhagem Ele tem Pai Mãe Para você fazer A rastreabilidade Dessa linhagem Ele tem uma certidão De nascimento E essa certidão De nascimento Custa uma grana Para que você vai fazer A certidão de nascimento Para que esse cavalo Ele tenha Valor Se o cavalo Tem uma linhagem Identificada E uma certidão De nascimento Ele vale mais Então você comprou Aquele cavalo Por dois mil Filhote Que tem um pai Uma mãe Uma avó Uma avó Um bisavô Uma bisavó E aquela linhagem Toda rastreada Esse cavalo Vai valer muito No futuro E se esse cavalo Ele for de competição Ou for um cavalo De uma competição Tanto para performance Ou para demonstração Tem vários tipos De aplicação De De competição Para cavalo Enfim Eu não vou saber Explicar aqui Mas assim como moto A gente tem Várias competições Para cavalo Também tem isso Então Esse cavalo Valoriza Hoje você tem Cavalo aí Por baixo Dez mil reais Vinte mil reais Um milhão de reais E muito mais Do que isso Tudo depende Da linhagem Ficou claro Galera Moto É muito mais barato Do que cavalo Então quando alguém Disser Pô Comprar um cavalo Melhor do que ter uma moto Pensa duas vezes Tá bom Acho legal Fazer esse comparativo Porque A moto É o cavalo De aço Contemporâneo Os nossos antepassados Usavam cavalos Mas Pensem que Para você ter um cavalo Na época Já era caro A gente hoje Reclama que moto É caro Mas ter um cavalo Há duzentos anos atrás Trezentos anos atrás Era um custo Também muito alto Não era qualquer um Que tinha um cavalo Mesmo o cara Mais humilde Ele tinha que cuidar Do cavalo E tinha custos Pensem nisso Tá bom Um beijo grande Vou pedir ajuda aí Os criadores de cavalo Deixa aí Faz o textão Faz a tese Deixa aí Eu gosto de ler Eu queria muito Que os criadores Os entusiastas De criação De equinos Deixasse aí As correções De tudo que eu falei E complementações É um tema bem legal E uma comparação Bem gostosa Porque afinal de contas Isso aqui A gente trata Como se fosse um cavalo Um ser vivo A nossa paixão Beijo pessoal Ah e essa moto aqui Ela tá no habitat natural Que é a rodovia Royal Winfield Interceptor 650 E um regional らい de importância Deixaa ai Atmen Espero que Alguém Eles As시에 Vocês liking ó ll Se inscreva no canal.